Eu e minha namorada, a gente estava agarradinho Até que o meu amor, bebeu um copio de mil Ela fica chapada, ela fica animadinha Tá todo mundo olhando, a minha padricinha Ela fica chapada, vai descendo até o chão Já estou pagando mil, olha a minha situação Vai descendo, descendo, perdendo a linha de vaca Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Vai descendo, descendo, perdendo a linha de vaca Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Amor assim não dá, amor assim não dá Eu faço de você, 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 você Eu faço de você, 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 você Eu e minha namorada, a gente estava agarradinho Até que o Pepezinho trouxe um copinho de fio Ela fica chapada, ela fica animadinha Tá todo mundo olhando pra minha bebetinha Vai descendo, descendo, vendendo a linha devagar Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Vai descendo, descendo, vendendo a linha devagar Vai subindo, subindo, ela não para de dançar Amor assim não dá Amor assim não dá Eu gosto de você, 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 você Ao rei de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Eu gosto de você, 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 você Tiago gravações, gravando tudo ao fim Tchiririri, tchiriri, tchiriri, tchiriri Junindo um CD, é o moral das gravações Olha, me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem-me nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem-me nesse trem Primeira vez que eu te vi, logo me apaixonei Com esse teu corpo de mel, nele eu me lambuzei Sua doçura me fez, todo dia te querer Minha amigosa subiu, me viciei em você Eu hoje eu vou beber, te leva pra namorar Vou te pegar gostoso e fazer um tchá, 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 tchá Me diz aí Betinha o que é que você tem Tem, 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 você tem-me nesse trem Me diz aí Betinha o que é que você tem Tem, 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 você tem-me nesse trem Olha, me diz aí Betinha o que é que você tem Tem, 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 tem-me rapada nesse trem Me diz aí Betinha o que o manelzinho tem Tem, 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 tem-me rapada nesse trem E aí, 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 aí E aí, aí, aí Obrigado.